O que é a lei de responsabilidade fiscal? O que determina servidor público tem que entrar na prefeitura através de concursos. Existem os cargos nomeados, são secretários e mais alguns cargos que é de confiança do prefeito. Agora os demais cargos tem que ser preenchidos através de concursos públicos. Esse concurso público foi dado uma parte no ano passado, dia 29 agora nós estaremos realizando um novo concurso e a gente fica triste porque as pessoas contratadas, infelizmente, não vão ser possível renovar o contrato de todos. Existem algumas possibilidades na área da saúde porque na área da saúde o processo está na justiça do concurso anterior. Mas nós, infelizmente, seria dia 18, nós conversamos com o Ministério Público e existe a situação dos professores, que as aulas não terminam agora, devem terminar lá para dia 15 de dezembro. E o Ministério Público fazendo, entendendo a necessidade, talvez poderá prorrogar isso até dia 15 de dezembro. Nós estamos aguardando, agora os demais nós não podemos ultrapassar do dia 30. O Valdez, a gente sabe também que mesmo com essa decisão aí, não é possível mandar todos os funcionários contratados embora, até porque senão a prefeitura para. Alguns vão ter que permanecer. Já existe um critério para funcionários que vão ser mandados embora e quem vai ficar? Na verdade é o seguinte, a prefeitura não pode parar e por isso nós podemos fazer a terceirização dos trabalhos da prefeitura. De limpeza, de ASG, nós podemos fazer. O que pode acontecer? A empresa que ganhar pode estar contratando algum desses servidores que vão ser dispensados pela prefeitura. Mas na verdade, ele pode ser contratado, não tem nada garantido, porque tem pessoas, infelizmente, que entram na prefeitura e não querem trabalhar. Eu sei que são poucos, eu sou servidor público, concursado, gosto de trabalhar, gosto de fazer meu serviço. Agora, a empresa particular, se ela contratar um servidor desse e esse servidor não prestar algum serviço, nós não temos como garantir também esse emprego. Nós vamos dar a oportunidade de dizer o seguinte, a empresa que ganhar o processo de limpeza licitatória, que eles dê preferência às pessoas de baixo ou de exercício. O que pode acontecer de ser algum que já trabalhou na prefeitura. Quando nós assumimos, o que eu quero dizer para todos os servidores, quando nós assumimos a administração do município, nós fazemos um compromisso perante a lei de que nós temos que cumprir o que determina a lei. Eu não estou aqui perseguindo ninguém, o município, existe 100%, 5% são servidores, mas existe 95% da população que não são servidores, que precisa receber os benefícios e a atenção da prefeitura. Então, quando a folha de pagamento ultrapassa 50%, os outros 95% da população vai ficar prejudicada, por quê? Todo recurso do município está sendo para pagar a folha. Eu gostaria de estar gerando mais emprego, mas nós temos que olhar que só a prefeitura não vai resolver o problema de emprego. E por isso nós estamos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, ver se vem alguma coisa mais para baixo ou raciço, incentivando as empresas para se instalar nesse município. Por exemplo, sou o Guido, que é um empresário colombiano, está investindo na cidade para gerar emprego, para não depender a vida da prefeitura. Já fica triste quando a gente vê um servidor que durante 10, 15 anos teve contrato com a prefeitura, mas quando um passa no concurso, ele assume a vaga dele. E eu não posso impedir que uma pessoa que estudou e passou, entre num lugar de contratado. Mas não é interesse do prefeito que está prejudicando o servidor. E aqueles que passaram de assumir a prefeitura, nós estamos fazendo um plano de cargo de salário para que os servidores possam ter um melhor salário que o nosso município. Para finalizar, a gente tem outra questão aí, que inclusive o vereador Carlinho da Dengue chegou a denunciar o Ministério Público, que é a questão de muitos parentes de, às vezes, vereador e, às vezes, parentes de vice-prefeito ou, talvez, até de prefeito trabalhando. E eu creio que o Ministério Público ainda não notificou a prefeitura. Esses parentes possíveis, parentes que estejam contratados, poderiam ser os primeiros a ser demitidos, numa escala aí de cima para baixo? Veja bem, a lei do nepotismo disse que não pode acontecer o que estava acontecendo. Eu tenho 14 anos de prefeitura, de ir do Câmara Municipal como efetivo. Eu tenho um irmão que tem 20 anos, não foi o que coloquei, ele é como considerado efetivo. Tem outras pessoas que são efetivas da prefeitura, isso não pode mexer. Agora, a lei é para todos. O Ministério Público começou, o Poder Judiciário já fez isso também, que tinha parentes que faziam trabalho. Muitas vezes faz um bom trabalho, é uma pessoa de confiança. Mas essa lei está aí e a lei tem que ser, vai cumprir. E se tiver, dispensar parentes, porque está incluído nessa lei, com certeza nós vamos tomar as providências, tem que ser dispensado, porque nós estamos aqui para cumprir o que a lei determina.